Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, a festinha na cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combina com vaqueiro Eu sou pinhão, sou matuto, sou rosseiro Já pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, mulher da minha vida Já pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades da minha flor